MÚSICA MÚSICA Eu tô chegando, olha o Chiclé, cair Joga pra se viver Tudá 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 Quando eu chego, tá chutando, a galera vem fazer a festa E o meu coração quis ir nascer, tu tá atrás Oi, tu tá atrás Eu tô chegando, vim pra cá E curte meu sonho, comigo pra lutar Eu tô chegando, vim pra cá E joga pra cima e me divertindo E curte meu sonho E eu tô chegando, vim pra cá E curte meu sonho E curte meu sonho Quando eu chego, tá chutando, a galera vem fazer a festa E curte meu sonho, vim pra cá Muito barulho, vim pro seu coração Tu tá tá, tu tá rara O pai, tu tá rara Tu tá tá, tu tá rara Eu quero te ouvir, quero te ouvir Tu tá tá, tu tá rara No barulho, tudo te ouvir, meu sonho Tu tá tá, tu tá rara O pai, tu tá rara Do barulho, tudo te ouvir, meu sonho Tem chicleteira, ei! Eu não ouvi! Tem chicleteira, ei! Tu tá tá, tu tá rara No mar não tudo de pé Vamos fugir